O Spider do PK-XD chegou e ele está repleto de novidades, pessoal! É isso mesmo! E novidades fofinhas, Bela! E nós do canal Bela e Laura Games vamos trazer todas as novidades para vocês! E galerinha, as novidades vão começar lá no cercadinho do Pet Shop! É isso mesmo, Bela! E você lembra que a Gossip Girl falou desse cercadinho? Sim! E esse cercadinho tem tudo a ver com a IA, pessoal! É isso mesmo, Bela! E olha só o que a IA trouxe de informação! Na atualização da semana passada! De todas as informações que ela trouxe, a mais relevante é a do cercadinho dos bebês! Ou seja, pessoal, teremos sim vários bebês nessa atualização! E eu já estou pulando de alegria, pois os bebês são tão fofinhos! Mas, Bela, não só os bebês estão chegando! Os ursinhos carinhosos vão invadir o PK-XD! E olha só quanta fofurice nessa nova skin! Vocês estão preparados para tanta fofurice, pessoal? Nós teremos a ursinha animadinha, ursinhos angadinhos... O ursinho sol, a ursinha carinhosa... E também, Bela, nós vamos ser o ursinho boa sorte! Mas, Laura, a gente não poderia esquecer da ursinha união do coração! É isso mesmo! Quanta fofurice está chegando no universo do PK-XD! Com tanta fofurice assim, Bela, nós não poderíamos deixar o Passy Prime! Ele está chegando, Lau! E olha só que fofurice essa roupinha que ele vai dar no Passy Prime! Oh my God, Bela! É muita fofurice! E olha só essa roupinha de moranguinho! Ela está simplesmente divina! E para tantos bebezinhos assim, o PK-XD trouxe um xilofone! Eu já estou com vontade de tocar, Belinha! Gente, para quem não sabe quem são os ursinhos carinhosos... Eles moram lá nas nuvens, que nem a gente aqui no PK-XD! Sim, Bela, e para quem não reparou, gente... A gente mora nas nuvens! Agora, olha que legal para a gente conseguir controlar todos esses bebezinhos! Lau, olha só que legal! A gente vai poder perguntar para o nosso amigo se ele quer ser carregado pela gente! Gente, é muita novidade ver com a gente jogar no PK-XD! A gente vai poder perguntar para o nosso amigo se ele quer ver com a gente jogar no PK-XD!